Legendas por TIAGO ANDERSON 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 eu tô vendo várias músicas aqui, mal da hora, eu coloquei uma música que eu curto aqui, aquela do Alok lá. Depois você manda em mensagem pra mim o nome certinho do programa, que eu esqueço cara, a idade vem chegando, tá ligado? Aí você começa a esquecer das coisas. Eu mandei já. Opa, mandei errado ainda acho. É beck com ch, tipo. Você tá ligado? Eu tenho várias mensagens. Eu lembro que eu jogava. 3, 3, 6 eu acho. Eu jogava, jogou né? 3, 3, 6 eu joguei. Eu tô querendo jogar, eu tô querendo entrar num server PDT, mas o problema cara, no último server que eu entrei, O que que aconteceu? O moleque, a gente começou a zoar lá e fizemos uma base grande com metal e tal. Aí de repente a hora que nós foi passar ela pra bermute de metal, o moleque lá revoltou lá, cara. Começou a zoar, começou a matar os bichos, tá ligado? Inimigo do lado de fora, cara. Nossa. Tem que fazer uma coisa assim, metralha. Tem que entrar no server, escolher um lugar que é bom, cara, pra fazer base, mano. O vale não vale a pena. Ó, é lugar bom pra fazer base. Ilha dos herbívoros, é bom se souber fazer base. Qual que é o nome do outro? É. A gente tinha feito base na... Iceberg. A gente tinha... Sabe o iceberg do obelisco azul do The Island? Não sei. Aquele lá que fica... Que tem a parte de cima, então aquele lugar é bom pra você fazer base. Aquele youtuber que eu falei pra tu lá, o NerdParede, a base dele é nesse iceberg. Deixa eu matar o cara, vou colocar aqui. Ai, ai. Nossa, quase que eu atirei no pé do parceiro. A BNN tá no final do corredor. Cala aí. Você tá louco? A cara tá aqui comigo. Vem rápido, rápido, alguém, 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 alguém. As costas, as costas, as costas. Fudeu. Sai todo mundo do prédio. Por que? Assim. Por causa disso. Você tá... Ah, eu ia matar, cara. Ah, ele... A caveira, ela acabou interrogando, né? O cara deu até que cair em mim, velho. Legal, hein? Mostra o cara não, feio. A caveira. O que eu achei bonito é que o cara passou atrás de mim, cara. Eu fui matar a Valky. Pra que daí você matou ela, eu te acertei um tiro. Aí você ficou deitado. Jogar de smoke, velho. Esse smoke é só uma balinha, só, velho. Vamos lá. Então... Ah... Aí que nem eu tava falando. Aí o cara pegou, cara. Destruiu... Bicho. Destruiu base. Bicho. Começava a trazer bicho... Deu raiva interna. É. Aí ele começava a trazer bicho... É... Selvagem pra dentro da base. Abriu os portão, deixava aberto. Dava a seguir todos os bichos. Aí eu desisti, cara. Fui desanimado. E isso não foi uma vez. Foi mais de cinco vezes, cara. É por isso que eu desisti de jogar... O Ark... No BBT por causa disso. O pessoal não colaborava, tá ligado? Que vacilo. Toda a trilha que eu joguei, cara. Nunca fomos, tá ligado? Sempre joguei, tipo, no... 5-0. Do Neyme, na TNT lá. Não sei se você chegou a conhecer. Ah, a TNT. Mano, bomba que tá ligado, mano. A 2-5-4. A 2-5-4. Quando a gente joga, tio. A gente joga a sério. A gente joga pra zoar, não. Ark... Ark a gente joga a sério. Ark, velho. Eu não jogo mais, velho. Que... Evolve muito tempo, tá ligado? Você quer jogar outro jogo, velho. Você curte mais o Ark. É isso daí que é complicado. O Ark, ele é... Ele é mais pra... Você quer ter um Gigantossauro da hora? Tem que se matar, filho. Eu vejo esse moleque chocando giganto lá. Giganto com 400 de melee, velho. Os caras ficam lá. Dias, velho. Tá, o meu irmão... O meu irmão tá fazendo mutação agora, tá ligado? Dispositivo posicionado. Uhum. Mano, tava eu e o Bomb lá jogando. Os caras usou. A gente bota pro foda da tribo. Pensa não, tio. É foda, filho. Depende da sua base. Tem que ter player pra manter, velho. Sim. Foda, mano. O... E aí, cadê os caras? Cadê os caras? Com o Bomb a gente a gente faz muita coisa, tá ligado? Sei lá. Os caras zoando, mano. Nossa, eu tô aberto lá. Ele abriu... Eu acho que... Os inimigos encontraram a bomba. Você sabe o que fazer. Tem posição. Deve ter... Dronado aqui. Deve ter um drone aqui dentro. Drone. Vamo lá, galera. É aqui na... Tô com medo, por favor. Ah, com medo... É, com medo... Com medo não sei se tão, não. Eles tão montando estratégia, né? Não. Tô falando que eu tô com medo que eu fui lá pra fora e voltei. Ah, entendi. Alguém morreu. Já era. Eu matei. Um a menos. Um a menos. Aonde, calma? Eu matei. Estão lá fora? Estão lá fora? Ok. Ai, eu morri. O cara não morre com um balinhão, velho. Onde, onde? Onde? Nossa, ele vem. De cima. Tá em cima. Tá em cima. Volta, cara. Volta. Ele tá lá na porta principal só que o de cima, tá ligado? Eu já abriu aqui, cara. Vai da pra mim ver a sombra dele se eu lembrar aqui. Essa aí mesmo. O problema. ai esche mete um bala tio não bala mais um mais um vai vai mentir tira os dois isso fica ali fica marcando defesa ai cada um marca escada ai só tem um ai fica 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 no corredor marcando defesa fica ai na janela calma ele vai entrar pega a pizza inclina vai pro cantinho ai fica assim ai entrou eu espotei ta indo pro bombi b não espota não espota não espota entrou no bombi b entrou no bombi b não não entrou acho que vai dronar calma ai metralha ta dando a volta ta dando a volta vai lá no corredor não vai 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 tira a droga a arma subiu cara metralha metralha fechou depois peixe mesmo beleza e metralha beleza peixe metralha caramba cara o bagulho foi zico agora não metralha que eu conheço é um youtuber de rainbow ele é um youtuber ah ah quem queria eu sou amigo do nogueira mano ah e o nogueira ta vivo e o nogueira ta vivo mano eu não sei mano faz tempo que eu chamo ele faz tempo que eu não vejo ele online aqui mano esses dias eu entrei lá na alta conta tinha um metralha pra jogar com ele a brincadeira ele não aparece vamos encontrar a bomba é pois é mano ta meio sumido nossa mano vou falar com você a partida na minha mão a partida na minha mão mano se tu se tu virar dessa aquele pixel atirando dava pra matando dava dava tranquilo é que a gente a hora que fica a responsabilidade na nossa mão a gente chora uma bomba é mesmo mano já perde a cabeça total tá ligado vai ver vai ver a calça do metralha agora tá melada vocês se encontraram na mente por acaso ou vocês já se conheciam ou eu pedi pra jogar com o metralha dai eu chamei o kawo e o lord ah você já era amigo do metralha bom cuidado com o bc aqui em cima que quer cara bota a cara ali ó botou ó vai roxar eu falei ele atirou matou 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 não tem faz isso não faz isso que eu matei o kawo por acaso surge uma vaga beleza esses dias ai tem uma facada de um cara ai não sei uma facada no mato ah parceiro não parceiro não só tiro não mas o o o o e o é casual o o o o o o o o Só um, só um, só um aí, ó, tá aí na frente, é. Eu tô aqui dentro, planta. Plantão, plantão. Nossa. Aliados eliminados, todos os inimigos nem vi. Vocês são... Olha que arma louca, hein. Eu sou um. Agora tá na hora do ano. Agora nós vamos defender essa bagaceira, hein. Bora, eu vou ficar no objetivo. Eu vou tentar não morrer primeiro. Ficar no objetivo com o metrário. Eu vou de... Não sei lá do que eu vou. Vou tentar não morrer primeiro. Ah, eu não coloquei degradê aqui, não. Galera. Galera, eu tenho que quem sabe. Porra. Acho que eu vou fazer a lição depois dessa. Metrário, o que que dá hoje, gente, gente? Depois dessa eu vou sair, que eu tenho que ajeitar, editar, aqui, fazer um negócio pra mandar o vídeo ainda hoje, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Vocês acabaram de gravar, mano? Não, ainda. Não, grava. Não, grava. Não, grava. FTA, tudo vapor. Ah, beleza. Bom, grava. Bom, grava. Bom, grava. Bom, grava. Sem querer, eu quase matei um cara a volta. Tá louco? Só mais 10 segundos. Sem querer. Peraí, tá captando o óbvio do grupo, então? Peraí. Só mais 10 segundos. Não, não, não. Ah, bom, achei que você ia reforçar. Tá, tá captando. Os inimigos localizaram a bomba, prepara para a chuva. Então, eu tô fazendo uma participação, então. Tá louco. Não, deixa, depois eu pergunto. Ah, não, não. Batei. Tomou na boca. Eu não sei como é que acertei um tiro nela ainda, mas tudo bem. Eu uso a placa, você usa a placa também ou letrada? Onde você tá letrada? Eu tô aqui perto da escadaria, aqui, perto de você. Daí, da frente, lá, da garagem. Ó, estourou o sapão. Pulou, pulou o sapão. Eles vão descer, sentaria? Bum! Ah, não, morreu. Estão lá. Ó, eu tô no objetivo, tô na bomba, aqui, ó. Eu tô na bomba. Já entrou alguém no lugar do bom? Eu tô na A, eu tô na A. E aí, pão? Pode, pode, vitor. Tô na A e o de frente aqui, tem a B. Não, eu quero saber se já tem alguém aí no lugar do bomb, que já entrou aí na casuável, hein? Vou ficar indo e voltando pra ver se eu entro no time de vocês. Cadê os caras? Mas, pra dois a dois já. Essa aqui é a última, né? A ribana entrou. Entrou? Eu quero jogar com metralho, que merda. Beleza. Ah, velho, caô, essa ribana me matou assim, velho. Onde você, onde você tá indo? A esquerda onde tem? A esquerda também tem. Fica marcando aí. Será que aí vai vir pelo corredor? Vai vir aí, né? Onde você tá lá mirando? Tem claimar ali, ó. É. Quando tu vê o cara, carga o dedo. É uma beleza, beleza. Olha lá, foi marcado. Eu tô aqui. Não, não. Droga. Não vem, né? Em cima, em cima, em cima. E aí, e aí? Fica aí, fica aí. Caramba. Morre não, descrame não. Fica vivo. Eu tô vivo. Mas tá que tô caído. Tá, você vai morrer. Eu sei. Tá ficando escuro. Matei, matei. Não vou morrer pra Twitch. Caramba, velho. Agora só eu. Ali, ali, metralha. Fica aí, metralha. Que eu tô vendo uma bomba. Ah, eu atirei. Ah, droga, velho. Nossa. E eu atirei, cara. Ele vendo eu, eu vendo ele. Ainda lá, ele conseguiu ter mais visão do que eu. Ah, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom enquanto durou. Galera, eu agradeço vocês aí pela presença aí. Eu vou dar uma saída, mas depois... É nóis, valeu.